olha aí rapaziada aqui quem fala é o becker hall e o destaque da semana seguinte pra você que como eu é fã de rádio você adora rádio olha eu gosto de rádio desde quando eu era criança você gosta do ele correia eu adoro ele correia você acompanhava ele correia na rádio capital não era então eu também eu não eu não ouvir a rádio capital porque eu gosto de ouvir a super rádio agora que eu vou ouvir ainda mais super rádio sabe por quê porque o ele correia a partir do dia 30 vai estar na super rádio ele correia na super rádio a partir do dia 30 do meio-dia às três horas da tarde ele vai começar o seu programa ao meio-dia quando for mais ou menos as duas horas da tarde vai ter a sessão que saudade de você então vai ter vai começar o programa meio-dia então vai vai enviar a população com músicas quando de duas horas vai ter a sessão que saudade de você e parece que a cintia que a sua esposa vai entrar às três da tarde então do meio-dia eu vou falar a programação da rádio todinha tarde de manhã para você que escuta a super rádio se você não escuta super rádio sintonize que vale a pena a rádio é muito boa é super rádio mil 150 AM super rádio 1150 então que vai acontecer das seis às oito da manhã é o ronnie magrini das seis às oito da manhã ronnie magrini das oito às dez cacá sequeira e cícero augusto das dez às onze horas a música e sua história com milton bardelli às onze até o meio-dia é debate em família e do meio-dia às três da tarde a volta se a volta não a estreia a estreia de lhe correia na super rádio das três às quatro cintia das quatro às cinco horas é a música e a história segunda edição e das cinco até as seis horas pode ter um programa é interativo né com vários assuntos então daí então ele correia está de volta a rádio ele vai estrear na rádio a partir de segunda-feira dia 30 na super rádio vai ser uma escala vai ser tipo uma ele vai estar na verdade o seu programa vai ser transmitido da fm da rádio rádio top é top fm rádio top fm então vai ser vinculada a rádio top fm a super rádio são os dois anos então o programa dele correia vai passar na top fm e ao mesmo tempo na super rádio do meio-dia às três então se você gosta do ele correia e ficou triste pensando que ele não ia mais voltar para a rádio porque ele se candidatou a vereador de são paulo e ganhou né então ele vai ter uma estreia a estreia de ele correia na super rádio eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira para ouvir ele correia eu adoro ele correia mas eu era fã de paixão mesmo mesmo era do julgomes e o zébete maior eu julgamos para mim o jogo eu era eu era apaixonado por julgomes pena que já faleceu né e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beckham e até mais